Eu, quatro meses. Marcelo, meu nome é Marcelo. Meu nome é Sônia e tenho um ano e meio. Se eu só pôr uma observação, agora tá bonita, né? Comar qual horário eu tenho dois anos. Meu nome é Caroline e tenho um ano e um mês. Meu nome é Cátia e eu tenho nove meses. Hermínia, dois anos e meio. Camila Ramos, seis meses. Isis Lone, dez meses. Trisângela, quatro meses. Alexandre, seis meses. Férica, eu vou fazer quatro meses. Elias, quatro meses. Muito bem. Vamos entrar? Pra Vila? Prontos? Na Abril. Vou fazer um ano, na Abril. A professora da Turminha. Ah, nossa amiga Edi que não vai poder cantar. É, porque tá ruim. A Edi... Tem quanto tempo, Edi? Tem o de empresa, dois anos e seis meses. Mas de Abril também. A vossa tá boa, Edi. Sobe lá. Sobe lá, Edi. Vamos fazer o back. Podemos? Pense o seguinte, vocês estão ensaiadíssimos. Só vou fazer com vocês ensaiarem. Não tem, não. Tirar todas as minhas. A hora que vocês puderem, tá? Pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Editora Abril, Editora Abril, tem a melhor retenção do Brasil. Editora Abril, Editora Abril, tem a melhor retenção do Brasil. E se o cliente não quiser telefonar, temos um e-mail para ele acessar e pedir ajuda para poder solucionar qualquer dificuldade que ele encontrar. Editora Abril, Editora Abril, tem o melhor e-mail do Brasil. Editora Abril, Editora Abril, tem o melhor e-mail do Brasil. E assim, porventura, lhe acontecer, e o seu problema não se resolver. Temos um e-mail para se amar e também usar se acaso precisar. Editora Abril, Editora Abril, tem o melhor e-mail do Brasil. Editora Abril, Editora Abril, tem o melhor e-mail do Brasil. A nossa meta é 100% alcançar e é com alegria que viemos trabalhar. Em reconhecimento sabemos premiar aquelas pessoas que mais se destacar. Vem com a editora e não lhe a se arrepender, pois aqui é uma empresa que valoriza você. Editora Abril, Editora Abril, tem o melhor e-mail do Brasil. Editora Abril, Editora Abril, tem o melhor e-mail do Brasil. Editora Abril, Editora Abril, Editora Abril, tem o melhor e-mail do Brasil. Editora Abril, Editora Abril, além de vender eu sou show só na Editora Abril. Eventual Adriana Abril, Missération Lazor, sorrta nos nossos e intern sonhos completos dos seus pod nâ greatly invisíveis. Editora Abril, Editora Abril, pedir a name Highland Apparel, nos nossos pedá e-mail do Brasil. Editora Abril,2017 é ata constituindo o melhor e-mail do Brasil. Editora Abril, Presidenteiga abril, tem o melhor e-mail do Brasil. Editora Abril, Presidente Jean Lilla, 아빠 Aril,iments da Abril, Pensacol trื่om. Obrigado.